Não é possível, eu já ouvi seu bugar! Salve, galera! Já tô de volta. E seguinte, que felicidade, que felicidade poder retomar aqui nossa jornada na discografia do Dreamcatcher. Tô eufórico, gente. Não reparem. Não quero enrolar muito nessa intro, colocar a playlist delas aí pra quem chegou agora. Basicamente, eu conferi alguns singles do começo, depois eu vi o de Stop I Lose Myself, depois eu voltei tudo, conferi o debut delas, que foi incrível e cresceu muito pra mim, inclusive, Emotion, dá pra dizer que é uma das minhas músicas favoritas que eu já conferi no canal de K-Pop. Sério, eu viciei demais nela, até me emocionei algumas vezes. É um grupo que tem esse potencial de ir crescendo cada vez mais em você, e eu gosto muito disso. Então, eu tô muito curioso pra conhecer o segundo single álbum, que é o Fall Asleep In The Mirror. A gente vai conferir aqui. Três musiquinhas também. E como eu disse, coloquei a playlist delas lá no cardzinho naquele momento, aí vocês dão uma olhada no que delas eu conferi até agora. Alguns conteúdos são exclusivos, porque é a forma que eu mantei meu trabalho aqui no canal, já que eu não recebo nada com esses vídeos. Aí fica a seu critério, caso você queira dar esse apoio ao meu trabalho, ter acesso a reações de álbuns sem cortes, ou até reações de coisas a mais, como MVs, letras, dance practices, performances. Tem algumas do Dreamcatcher lá também, vocês dão uma olhadinha e vê se eu tenho interesse de vocês, beleza? Dito tudo isso, bora pra intro, My Toys. Será que vai ser porradona mesmo, igual a outra lá? Aquela coisa épica, né? Ou vai ser mais baladinha? Eu tô muito curioso pra... Eu quero ouvir teclado, mano. Eu percebi que o arranjo de teclado delas é sempre maravilhoso, mano. E sempre tem um time bem específico, mais agudinho ali. É muito gostoso de ouvir. Então eu mal posso esperar. Eu não sei o que esse álbum guardou pra mim. E eu vou descobrir agora. Um, dois, três e... Play! Os sons mais digitais aqui agora? Agora é fúlter e é sonora, né? Nem ferrando. Falou Toys, eu pensei naqueles sons de brinquedo, sabe? Music Box. Tá. O fã de Guitar Hero dentro de mim está muito feliz agora. Agora é fúlter e a gente está muito feliz, porque as guitarras harmonizando. Aí que veio a vibe de Toys, né? O tecladinho que eu falei, só que é meio distorcido. Parece, tipo, uma caixinha de música. Uh, falando em caixinha de música. Good Night, né? Outra música Lullaby. Interessante. Acho que tem essa vibe, né? Que é uma parada até meio de terror aí, digamos. Caramba, que intro louca, né? Bem diferente da outra, né? A outra também foi de metal e tal, só que ela é bem mais espaçada, bem mais atmosférica. Essa aqui foi porradona, mesmo sem parar. Caramba, mano. Que jeito louco de começar o álbum, mano. Vamos ver pra onde que essa primeira faixa vai nos sugar agora, né? Deixa eu colocar a letra aqui pra acompanhar mais ou menos. Esse aqui é o grande single. The Devil Comes Seat. Tô pegando uma vibe meio de terror nesse álbum aqui. 1, 2, 3 e play. Tô acelerando. BPM, ó. Mano, esse tema é muito bom. Mano, esse tema é muito bom. Mano, impressionante como ele entrou na minha cabeça. É o mesmo tema da caixinha de música? Deixa eu ouvir de novo. É, são as mesmas notas. É por isso. Tipo, ele vai penetrando na sua cabeça, essa melodia, e você nem percebeu. Aí quando entra a guitarra, você já tá cantar, lourando, cantar, eu não sei falar. A moça se bateu. Não é possível, já é um vício o Guga. Abafou. Olha, esse tá mais rock que o outro. Que isso? Vé, eu adoro os arranjos do Dreamcatcher em geral. Teclado, guitarra. Ah, vai caindo. Oh! Lembra um pouco o Chase P mesmo, né? Esse lance de ser... Aquele refrão meio run, né? Você se imagina correndo. Essa distorção embaixo. Uh, mais rap! No primeiro álbum não teve tanto rap, né? Agora a gente tá escutando melhor. Eu tô sentindo a produção também, né? Tipo, mais cristalina do que do primeiro álbum. O timbre dessa guitarra é bem interessante. Ele tá bem... Equalizadão, assim, pra dar uma estética. É a melodia, véi. É a melodia da caixinha de música e da guitarra. Véi, como que eu não percebi isso da primeira vez? Gente, que da hora! Mano, que melodia boa! Eu quero muito que repita esse tema na guitarra no final. Onde vamos? Nossa, quantos detalhezinhos na guitarra, né? Tem quadra aí também? Vamos! Lembra um pouco a estrutura de Chase Me mesmo, né? Nossa, mas a produção tá bem mais polida. Esse riff lembra um pouco também, só que ele tem uma pausa, mas... Ah, vai repetir a mesma... Nossa, o mesmo lance de ter, né? A segunda faixa... Tipo, segunda faixa tirando a intro, né? Mais baladinha. Nossa, vê se for na vibe de Emotion. Tem uma segunda baladinha favorita aí do Dreamcatcher. Good Night foi parecida com Chase Me. Ela meio que foi uma Chase Me 2.0, né? Mais polida, mais intensa também. Teve mais guitarra, mais arranjo, tipo... Mais pausas nos arranjos e tal. Diferenças. E eu gostei também. Fica até difícil saber qual das duas eu gosto mais. Talvez seja essa, né? Principalmente se for, é por conta dessa melodia, né? Mas que melodia boa. E quando você percebe, né? Que é a melodia da caixa de música do começo. Você tem uma epifania, velho. Uma epifania. Seguindo a temática aqui, né? Bora de Lulabai, música de Ninar. Um, dois, três e play. Será que vai ser mesmo ou vai ter um do nada? O que eu falei dos teclados? É sempre muito majestoso, velho. Bastante vulnerabilidade na voz. Ah, meteiro. Meteiro o violãozinho. Uh! Por essa eu não esperava. Que transição boa, velho. Sério? Tipo, conseguiram mudar bastante sem causar estranhamento, mas causar surpresa, né? Então, essa aqui é tipo uma emotion mais minimalista, né? Ela tem melodias parecidas. Teve a parte da... Acho que foi Everyday que falou, que me lembrou um pouco. Mas ela tem menos elementos. Vamos ver agora, né? Que vai entrar a percussão, como é que vai ser. Mas eu tô gostando dessa... Eu sinto que isso foi de propósito, sabe? Esses dois álbuns, esses dois primeiros single álbuns, eles conversam bastante mesmo, né? E eu gostei disso. Eu acho que dá pra perceber que foi proposital, sabe? Olha o paixão. Uh! Que louco esse som, velho. Essa é mais espaçada que é emotion, né? Tem mais eco, mais reverto e tal. Agora virou uma baladinha de pop rock mesmo, né? Lindo, lindo, lindo. Onde estamos? Não sei se eu pauso já pra falar. Vou mandar um pouco o acorde. Mano! Sons revertidos. Então, é... O que eu ia falar? Eu acho muito louco, muito impressionante, assim, quando os artistas fazem vibrato em conjunto, né? Mais uma pessoa fazendo vibrato, porque, tipo, elas harmonizaram ali, todas fazendo vibrato junto. Mano, imagina o trampo de conseguir gravar isso certinho. A emotion, assim como essa música, ela tem muitas melodias, né? Muitas notas mesmo. Por conta disso, eu achei até que eu não tinha curtido tanto, assim, né? Primeira vez que eu escutei, né? E ela foi crescendo e crescendo pra mim. Nessa música tá acontecendo a mesma coisa. Tem muita melodia diferente, né? Mas não quer dizer que as melodias não são boas. Eu preciso ouvir mais vezes. Aos poucos elas vão impregnando no meu ser, assim. Aí eu vou... A música vai se tornando mais memorável pra mim, sabe? E é bem possível que aconteça isso com esse álbum. Eu acho que, tipo, meio que vai ter o mesmo processo que o primeiro álbum foi. E eu tô sentindo essa semelhança entre os dois. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu pegar esse algodinho aqui de novo, né? Que foi incrível. Ah. É só delas, véi. Esses teclados. Eu nunca ouvi algo tão específico, assim. Nossa, mano. A produção tá melhor que o primeiro álbum mesmo. Você percebe nesse final. Na Emotion, tipo, os vocais meio que se perdem ali na mixagem, sabe? Ok. Essa aqui é Good Night Instrumental. Essa preparaçãozinha ali, né? Parece já puxar o próximo lançamento. Nossa, véi. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Eu acho que o próximo já tem mais músicas, né? Eu acho, inclusive, que o próximo é um mini álbum, né? O primeiro mini álbum. E acho que é prequel o nome. Ah, sim. Eu já tô fuçando aqui. Eu sou desse. Eu já fico fuçando. Eu não consigo me conter. Eu quero muito avançar na psicografia delas. É... Good Night, Chase Me, né? Fazendo a comparação aqui, pra fechar, né? É... Fica difícil pra mim saber qual das duas eu curti mais. Agora, Emotion e... Lulabai, né? Eu acho que eu prefiro Emotion, mas eu vou escutar mais vezes, né? É que Emotion tem uma pegada mais fofinha, né? Que é essa e eu gosto muito de coisas fofinhas e... Mas em questão de melodia, eu acho que é meio parecida, assim, né? A questão de ter várias notas e tal. Só me pega os lá-lá-lá da Emotion e tal, a química delas, né? Tem mais trocas vocais, eu sinto. Eu não sei. Me pegou bastante. E tem, inclusive, reação de performance ao vivo lá na playlist do G-Catry, tá? Reação exclusiva pra quem quiser apoiar o canal. De Emotion, né? Conferi a letra de Chase, também. Eu lembro que me marcou bastante. O MV é uma loucura só. E tem outras reações delas também e de muitos outros grupos. Aí fica sempre o convite aí, caso você queira apoiar o canal, tá? Aí eu tô muito feliz que eu avancei mais um pouquinho aqui na discografia do Dreamcatcher. Não tem por que ter pressa com nenhum grupo aqui. A gente tá indo aos pouquinhos, em todos eles, né? E assim a gente consegue desfrutar de cada momento. E eu tenho tempo de ouvir muitas músicas depois. E acontece o que aconteceu com o primeiro lançamento delas. Que cresceu absurdo pra mim. Emotion. Meu Deus, eu cheguei a chorar ao ouvir Emotion sozinho, tá ligado? E é uma música que eu acho que nem tanta gente conhece. Então, o legal dessas séries é isso também, né? Muita gente que é fã dos grupos, às vezes nunca escutou os primeiros trabalhos, né? Acaba conhecendo por meio de reações como essa, né? Então, se você é uma dessas pessoas, comenta aí pra mim. E se você é mestre, né? Mestra, mestre em Dreamcatcher, comenta aí também qual dessas músicas é a sua favorita. E me hypem pros próximos projetos, beleza? Muito obrigado por terem estirado aqui. E a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto.